Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que talvez a maioria da gente não encara com naturalidade, que é a palavra arrependimento. Não sei se você já pensou sobre isso, mas na maioria das vezes, quando nós falamos ou pensamos sobre arrependimento, nós sempre pensamos em alguém que fez algo muito horrível, ou alguém que está muito longe, afastado de Deus, ou alguém que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. E pensamos, sim, essa pessoa, ela é quem precisa de arrependimento. Nunca costumamos pensar sobre nós nos arrependermos, mas a realidade é que todos nós precisamos de arrependimento, mesmo que nós pensemos que somos seres maravilhosos, somos boas pessoas. É interessante, para isso eu gostaria de mencionar o capítulo 1 do profeta Isaías. Lá no capítulo 1 do profeta Isaías, Deus está falando diretamente com o seu próprio povo. Deus chama aquela nação de nação pecadora, chama aquele povo de povo rebelde. Deus diz que eles são filhos de Sodoma e filhos de Gomorra. Como eu disse, na realidade, todos nós precisamos de arrependimento. É interessante a gente pensar também como nós podemos nos arrepender, o que significa, o que fazer para se arrepender. Neste mesmo capítulo de Isaías, Deus faz um desafio para o seu povo. Ele diz, venham conversar comigo. Eu diria que o que Deus quer é ter, de fato, uma discussão franca, aberta, sem máscaras, sem mentiras. Ou seja, Deus conhece o nosso coração. Quando nós estamos diante dele, nós estamos completamente nus, despidos de qualquer capa, de qualquer coisa que possamos pensar que, de fato, podemos esconder algo de Deus. Deus nos conhece. O porquê Deus pede que nós nos arrependamos? Por que Deus quer ter essa conversa conosco? Deus diz assim, bem, se vocês resolverem orar, ou se vocês orarem, ainda que vocês multipliquem as suas orações, eu não os ouvirei. As ofertas de vocês, eu não aceito das suas mãos. O culto, o sacrifício, o louvor que vocês oferecem para mim, como sendo algo de cheiro suave, na realidade, eu as odeio estar cheirando mal diante da minha presença. Você gostaria de oferecer algo para alguém que você considera e ama, que, de fato, essa pessoa, então, não recebesse o teu presente? Isso gera uma grande decepção. Então, imagine que se nós não nos arrependermos, porque assim diz o texto, nós estaremos oferecendo presentes para Deus, oferecendo coisas para Deus, ofertas que Ele não está aceitando das nossas mãos. Na realidade, não é difícil se arrepender. Basta reconhecer os seus erros, os nossos erros, e abrir o coração e dizer, Senhor, transforma a minha vida. E também que nós possamos viver essa transformação que Ele propõe no mesmo capítulo. Ele diz, parem de fazer o mal, parem de fazer coisas que não me agradam. Esta é a proposta de Deus. Eu convido você a ter uma conversa com Deus. Convido você a abrir o seu coração diante de Deus. Reconhecer as suas fraquezas, se humilhar diante de Deus. E assim, pedir a Ele que o transforme, para que você possa achar graça diante dEle, para que Ele possa derramar da sua graça o seu perdão sobre você. E assim, cada vez que você vai ofertar a Deus o teu louvor, a tua oferta, o teu culto, ela chegará à presença dEle como algo extremamente agradável. Deus te abençoe. Um grande abraço no seu coração.